Deixa passar o bode dos amigos Nova cidade é puro lazer Cosmorama e o fumacê Um dia eu estava em casa sem nenhuma opção Era um dia lindo, tremendo sabadão Dando o olho pro lado, irmão, não deu pra acreditar A união bonita lá do B e lá do A Mas naquela noite tudo mudou O bonde dos amigos da antiga que chegou Dança gatinha até o chão No baile das antigas, só baile bom Eu quero zoar com o bonde dos amigos E me lembrar do nosso funk antigo Respeita a minha história se você nunca curtiu A era do sample e a era do vinil Quando a equipe toca tu não para de dançar Puxando os trenzinho com a mão pra lá e pra cá Mas naquela noite tudo mudou O bonde dos amigos da antiga que chegou Eu sou relíquia, sou sangue bom Paranará, paranará, paranará Nós somos das antigas e não sou alemão Paranará, paranará Eu quero zoar com o bonde dos amigos E relembrar o nosso funk antigo Assim, sapecura e cita vidigal Igual poré Praça com os vermelho, a rocinha e o fãs quem quer Para pedra, vila norma, o gui, o gui, o dedê Fuma ser, cosborama, final nova cidade Vem Jardim Boiuna, Jardim Vipê O bonde da Red e o bonde de Nilópolis Vem o Salgueiro, Finha Coronel Bond cruel, é de Honório Gurgel E parada de Lucas, Flumiga Borel Baixada cruel, o sinistro som de Bel Eu quero zoar com o bonde dos amigos E relembrar o nosso funk antigo Um dia eu estava em casa sem nenhuma opção Era um dia lindo, tremendo sabadão Quando olhei pro lado, irmão, não deu pra acreditar A união bonita lá do bem e lá do ar Mas naquela noite tudo mudou O bonde dos amigos da antiga que chegou Vai! Dança a gatinha até o chão Pananã-nã, pananã-nã No baile das antigas, só baile bom Pananã-nã, pananã-nã Eu quero zoar com o bonde dos amigos E relembrar o nosso funk antigo Mas eu quero zoar com o bonde dos amigos E relembrar o nosso funk antigo Nova cidade é puro lazer Cosmorama e o fumacê Nova cidade é puro lazer Cosmorama e o fumacê Cosmorama e o fumacê Cosmorama Cosmorama e o fumacê Obrar